O piloto nordestino Valdeno Brito volta a fazer história em Cascavel e vence mais duas etapas da Copa Truck. Agora ele está de olho na grande final. Confira! Valdeno Brito tem uma história especial com Cascavel. Foi na pista do oeste paranaense que ele teve duas vitórias e um de seus melhores desempenhos na fase moderna da Stock Car. Agora sua história continua com a conquista das suas duas primeiras vitórias na Copa Truck, somando o máximo de pontos possíveis e dando um largo passo rumo à grande final. O piloto da AM Motorsports largou em segundo na primeira corrida e assumiu a ponta em uma disputa aguerrida com o também estreante Rafael Lopes, rendendo até toque de portas e recebendo a bandeirada com 345 milésimos de segundo de diferença. A segunda corrida foi ainda mais impressionante, pois largando em oitavo por conta do grid invertido, ele teve de escalar o pelotão no braço. Algo complicado na Copa Truck pela largura dos caminhões e a vontade dos rivais em defender a posição. A vitória dupla acabou servindo para compensar a ausência na etapa de Goiânia por conta do nascimento do filho Daniel nos Estados Unidos. O forte calor que fez na hora da corrida, em torno dos 39 graus, provocou uma rara ausência dupla de Beto Monteiro entre os 3, 5, 10 e 15 melhores pilotos no resultado final das corridas em um bom tempo. Problemas mecânicos em seu Volkswagen fizeram o atual campeão e dono de duas Copas neste ano ser P16 na prova 1 e abandonar a seguinte. Roberval Andrade também ficou a pé na segunda corrida, mas beliscou um P3 na corrida 1. Depois de seu melhor resultado na carreira com o P2 na bateria inicial, Rafael Lopes deu apenas duas voltas antes de seu bruto se tornar vítima do forte calor e das exigências de uma corrida dupla numa pista veloz como Cascavel. Sorte de Leandro Totti, que fechou a corrida 2 em segundo, à frente de Felipe Giafone, Paulo Salustiano e Wellington Cirino, que fecharam o pódio. A prova também foi um grande exemplo de resistência de Pedro Mufato, que aos 80 anos só não fez as duas corridas, pois seu caminhão não permitiu. Alternando na posição de comentarista da Stock Car e piloto da usual racing na Copa Truck, Felipe Giafone sentiu na pele o sol, na cabeça durante o estoque e dentro do caminhão durante as baterias. Na primeira parte da prova, a temperatura chegou a 115 graus, com pico de 118. Com a pontuação máxima obtida neste final de semana, 40 pontos, Valdeno Brito vai para a próxima etapa com 11 pontos de vantagem para Giafone, 13 para Cirino, 19 para Débora Rodrigues e André Marques e 20 à frente de Danilo Dirani e Paulo Salustiano. Com 40 pontos em jogo, ele se garante na final matematicamente se ficar entre os três melhores em uma das corridas que formarão a sexta etapa. Com 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante na final de semana, 40 pontos em jogo, ele se garante, Tchau, tchau.